Música Que maravilha! Usa a receita delas aqui, olha a Suzana Alves como é que tá linda, olha. Olha a Lucina Diniz, a tiazinha, não pode falar tiazinha, né? É. É Suzana Alves, que gracinha. Mas olha só o corpinho. Linda. Linda, todas elas. Essa aí eu quero olhar de costa, viu Alcione? Essa aqui? É. A Angelita Pejó de costa, que é bonita demais, Deus me livre. Não é? Olha só, vê essa daqui. Olha a Lucina Diniz, ó. Opa, ó, 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 ó. Olha aqui, ó, o que que é isso? O que que é isso, Lucina? Só no pernão, Hebe. Só no pernão. Agora, Hebe, olha a Vavá aqui também, olha só. Barriga nenhuma. E a empresária maravilhosa, Lucina Diniz. Essas duas, Alcione e Fafá de Belém. Nossa, na hoje é pra arrebentar. É pra começar o ano mesmo, desejando só coisa boa. Gente bonita, gente que se cuida, que ensina a gente também a se amar e a se cuidar, não é verdade? Olha aí, são... Meu Deus! Nossa, mas olha, que barata, hein? Fala, Nora. Linha marrom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quantos anos de carreira que estamos completando? Trinta anos, que maravilha. Amei os cachinhos. Não, tira e tempo perde. Tira. Ô, Alcione, você, você, por exemplo, você engorda por ansiedade ou você come pra valer? Eu como mesmo. Porque ansiosa eu já sou mesmo, né? Arroz com chá, arroz com chá. Eu gosto de um arroz com chá, adoro um bobó, mas em março, aguarde. Eu voltarei ao Sione, terceiro milênio, fiz uma dieta simpática. Escute, Lucina, ninguém melhor que você pra contar essas coisas, né? Nossa, você viu? Olha as pernas. As pernas, que esperna, que escoxa. Eu ainda falei lá dentro, eu falei assim, poxa, que coxa. Que escoxa. Angelita, você quer fazer um favor? Toda vez que você for se referir a nós, você vire de costas. Porque é um absurdo. Amarra e venda nos nossos olhos. Amarra e venda nos nossos olhos, porque não é possível. Olha, levanta um pouco. Gente, olha que absurdo. Não, ela é enjoada. Não, ela é enjoada. Olha, olha, levanta você também. Pelo amor de Deus, que coisa de louco, não? Escândalo. Escândalo. É, nem certo sacrifício, a gente faz muito sacrifício pra ficar assim. O que que você come? Bom, eu adoro comer de tudo, eu sou muito comilona, eu adoro comer. Mas, infelizmente, tem que fechar a boca e eu tenho muita força de vontade quando eu quero. Eu fecho a boca e consigo emagrecer. Você consegue mesmo? Eu consigo. Mas não é aquela que come duas folhinhas de alface no almoço e uma só no almoço? Não, não, não. Não, é assim, eu acho que eu perdi oito quilos, mas o segredo, até a gente tava conversando lá atrás, o segredo não é você ficar sem comer. Você tem que se alimentar, comer de duas em duas horas, mas aprender a comer certo. Sabe? Não adianta você passar... É uma reeducação alimentar. Dez horas sem comer e quando comer, comer pão, comer doce, comer tudo errado. É verdade. As pessoas confundem muito... Os meninos, eles estavam mostrando a mochila deles, eles vêm com um lanche. Eles comem mesmo. Vocês mostraram a mochila? Vai ter que mostrar aqui. Eu vou trazer pra você ver. Tem uma marmita. Vai ter que mostrar a mochila aqui. Nós queremos ver a mochila. Eu vou mostrar. Então, o segredo não é ficar sem comer, né? É comendo. Mas é uma disciplina que a gente... Eu não consigo ter essa disciplina. É muito. Maria Flávia, desculpe, você que é uma... Você é... Nutricionista. Esse negócio, por exemplo, de dizer, eu fico de segunda a sexta sem exagero, sem a bússia e tal, mas sábado e domingo pode. Pode ou não? Não. Não pode. Não, assim não. Eu já ia manguaçar hoje. Não. Não, eu acho que pode assim. Na praia, eu torturo. Se você não quer perder peso, você já tá num peso bom, que em uma refeição, no final de semana, uma ou duas, você come alguma coisa que você esteja à vontade. Agora, pra liberar sábado, domingo, comer várias coisas, comer besteira, aí não. Fala, Suzana. Um chocolate. E você? Como é que você faz? Levanta, levanta. E dá só um carinho. Olha aí, gente. Descosta, descosta. Olha, gente. Ah, assim não é possível. É, eu acho que ela come e depois fica dançando, não é? Pois é, eu faço dança contemporânea, danço balé, então eu me exercito muito, faço academia. Mas e quem não pode dançar balé? Anda. Ah, eu acho que tem várias opções, a gente pode andar, exatamente. Eu acho que tem que ter força de vontade mesmo. Muitas opções que queimam a caloria, você sabe, tem muita coisa que queimam. E quando você não tem esses ingredientes pra queimar a caloria, como é que faz? Fica, Hebe. Esse é bom. Eu queria saber que maldade é essa que vocês estão fazendo comigo hoje. Me chamaram esse povo todo bom e a gordinha aqui. Agora deixa eu falar da minha parte. Ai, que lindo. Vocês já comeram farofa de nestom com bacon? Ai, Alcione, e feijão à noite. Não, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Que vocês que são do ovinho cozido e da folhinha, tem que escutar minha vingança. Que maravilha. Torta de caranguejo já comeram? Ai, que delícia. Já comeram? Arroz de cuchá. Lagosta desviada, arroz de cuchá. Não, mas a lagosta... Ah, então vão ser infelizes. A lagosta... É brincadeira, meu Deus. Eu sei que vocês estão com isso. Existe uma certa discriminação. Eu, quando era gorda, era bem assim, né? Tomava sorvete. Não, a Lucília ainda vai falar mais uma vez. Eu achei muito interessante ela falar, porque a Lucília... Quantos quilos você pesou, Lucília? Eu tinha 60 a mais. Ela não gosta de dizer que eu pesava tanto. Ela dizia, eu tinha 60 a mais. Eu acho uma maravilha. Igual a mulher. Bom, vamos falar com quem agora? Com o Vavá. Vavá. Oi. Você, quanto que você gasta por mês? Porque todo mundo diz, ah, é muito caro pra gente... Não é? É muito caro pra emagrecer. Tem que comprar pílulas, tem que comprar alimentos especiais. Você já fez conta de quanto gasta por mês? Não, olha, na época, quando eu fiz... Eu procurei um médico, né? E pra fazer uma fórmula, fiz os exames, isso que é legal. Às vezes as pessoas querem fazer uma dieta, né? Sabe, de qualquer maneira. Eu não, eu tava um pouco cheio, eu tava com o rosto cheio, ainda mais na televisão, quando a gente trabalha com as coisas de televisão, já engorda um pouco, né? Então, eu procurei fazer a coisa certa. Fui no médico, fiz exame de sangue, tudo direitinho. Ele me deu uma fórmula que foi pra mim mesmo, pro Vavá, pra poder fazer a coisa direitinho, né? Do remédio, nenhum dos remédios que ele deu pra você, modificou assim, você ficou nervoso, ou ficou trêmulo. Fiquei, fiquei. Não, Fafá, eu não consigo. Eu não posso, a boca seca. Tem algum remedinho que muda. Fafá, quanto que a gente já não pastou com remédio? Eu já sou muito acelerada. Então, se um remédio desse pra tirar fome, eu fico absolutamente intratável. Fico má acelerada, fico irritada, fico irritadiça, coisa que eu não sou. Então, você não toma remédio pra tirar fome? Não, não. Os meninos tomam, Flávio e Gustavo? Não, não tomamos. Sabe uma coisa que é muito importante, Hebe? A pessoa, quando ela resolve mudar, ela tem que ter força de vontade. Não adianta nada reeducar, não adianta nada tomar remédio, porque ela tem que fazer isso com prazer e não por obrigação. O que mudou a minha vida, um filme chamado Carruagens de Fogo. Eu tinha, Mariana, tinham dois anos, eu não consegui mais mecer e vi Carruagens de Fogo, que é você ultrapassar os próprios limites estabelecidos por, sei lá, por terceiros. A partir do dia seguinte, eu botei um tênis, comecei a andar, porque assim, ah, academia, não sei, o médico. E aí, perdi 44 quilos em dois anos. Sabe uma coisa muito importante? Isso que me assustou um pouco, da Gabriela e do Christian, em seis meses, né, Alcione? É, pouco tempo foi a perder tantos meses. Mas é só o regime alimentar ou ele fez aquela coisa do estômago? Não, não, não fizeram, não fizeram cirurgia. Sem cirurgia. Esse, no meu caso, não deu certo. Eu perdi, acho que umas três vezes a Lucília, eu já tinha emagrecido 60 quilos uma vez, 50 na outra, mas sempre voltava a engordar. Mas você não fez cirurgia? Não, mas eu emagrecia muito rápido. É. E não dava certo? Não, não dá certo. No meu caso, não dá certo. Eu conheço várias pessoas que não... Dois anos, eu perdi 44 quilos. Alcione, você que tá mais rolicinha. Mais fofinha. Mais fofinha, digamos. Gostosa, gostosa. Mas em março, em março, em março, em 2003, gostosa. Despeçam desta mulher que está aqui. Porque agora, em janeiro, que estamos já... Já não, lá pra março, aguarda Alcione, terceiro milênio. Ai, que gracinha. Qual é a parte do seu corpo que mais te incomoda? Que mais me incomoda? É, eu não posso ficar com estômago, né? Não posso, né? Tô com muito estômago, então eu preciso... Isso é o que me incomoda o resto. Mas a linfática tira. Eu gosto de drenagem linfática. Você faz? Inclusive, o tratamento realmente... Ele não é um tratamento barato. Esse que eu quero fazer, o que eu vou fazer. Porque ele tem que ter drenagem linfática. Eu não gosto de remédio também pra tirar fome. Porque todo remédio que tira fome, a mim, me parece que ele tira o sono. Eu vivo da minha voz. E pra mim, o sono é alimento da voz. Eu não posso ter remédio que me tire o sono nenhum. Eu preciso de remédio que me tire a ansiedade. Você é muito ansiosa. E que me acalme. Eu sou ansiosa. Dizem que isso engorda, né? Ansiedade engorda, né? A massagem eu faço. Eu até indica o... Você é ansiosa? Eu sou. Eu sou. Eu falo muito não ser. Claro. Eu nunca sei qual é um, qual é o outro. Vocês são iguais. Eu mesmo, né? A pinta. Não dá nem pra ver. Então, foi nesse momento, acho que através das fotos, você começa a reparar. Poxa, eu tô gordinho e tal. E, poxa, muito novo. Sempre pratiquei muito esporte. E comecei a buscar bons profissionais. Uma boa academia. Um bom personal. Comecei a me aprofundar mais na alimentação. Comecei a ser mais rigoroso. Na verdade, pra emagrecer, você não tem que passar fome. Como todos já citaram aqui anteriormente, você tem que substituir os alimentos. Comer de três em três horas, pra acelerar bem o metabolismo. Procurar... Não pode passar fome. Se ficar com fome, desconta na outra refeição. Exatamente. Não pode passar fome. Uma coisa que me ajudou muito também foi quando eu li... É isso que eu queria que a Angelita falasse. Eu li o livro da Lucília. Eu me lembro quando ela lançou o primeiro livro dela, eu ganhei de presente. E eu li dentro do avião. E, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Mas você precisava, Angelita? Não, precisava sim. Eu perdi oito quilos. Ah, não acredito. Eu perdi oito quilos. Júlia! E eu tive uma mudança, até fiz uma reeducação alimentar. Quando eu li o livro da Lucília, eu achei muito bonito, fiquei emocionada, porque a Lucília conta uma história bacana da vida dela, em que ela fala que, assim, existe uma mudança interior de você se gostar. Não adianta você fazer dieta, você fechar a boca, ficar angustiada com raiva do marido, da filha, descontar em cima das pessoas, se você não tem uma mudança, se você não se gosta. Então, o mais importante é você se olhar no espelho e falar, eu me gosto, sabe? Eu tenho que me tratar, eu tenho que estar bem para estar bem com as pessoas. Então, a Lucília mostra isso no livro dela. Eu achei muito bacana, assim. Você viu, Lucília? Eu queria dar parabéns, foi uma coisa que me incentivou demais, eu adoro a história de vida dela. Tríceps. Vamos lá, Vavá. Isso. E a Lucília Diniz. O Hebe, esse balde combinou com a roupa da Lucília. Isso, olha só. Combinou, Lucília. Tudo a ver. A Lucília vai segurar no meio do balde, nesta posição, o braço arredondado para trabalhar o peitoral. Vamos lá. Opa, como é que ela tem que fazer? Agora, eu não vou deixar a Fafá sem trabalhar o peitoral, né? Vamos lá, Fafá, você também. Vamos lá, Fafá. A mesma coisa, então, uma pressão no meio do balde. Olha, aproveita em casa e vai fazendo. O que é que eu vou fazer, meu Deus? E a... Olha o que você vai fazer. A Sione também. Vai sentar aqui bonitinha. O que é isso? Bota esse negócio. Não vai rachar o balde. Para fortalecer o interno de coxa. Vamos lá. Fortalecer o interno de coxa. O interno de coxa. Bom, bom, gostei disso. Isso, vamos lá. Segura o balde. Depois eu chuto o balde, hein? Olha, a alça para combinar com a roupa da Sione. Vamos lá, pressionando pequenininho. Pressionando, pressionando. Impressionando. E a Angelita, o tríceps também, tá? Meninos, vamos lá, vamos lá. Todo mundo junto, hein? Que conversa é essa? Vai lá, Fafá. Vá, vá. Isso, ó. Ô, dona Fafá, quer fazer um favor? Vamos lá, Lucília. Vamos lá. Elas não estão fazendo. Isso. Angelita, não vai fazer nada no seu braço. Olha isso. Também. O Vavá tá fazendo melhor, hein? Tá vendo? Olha aqui, ó. A minha assistente. A Sione tá fazendo. Troca, Valde. Troca. Não, a Fafá já virou pandeiro. Fafá não é pandeiro. Vamos lá. Isso mesmo. Vamos, Vavá. Não, a Fafá e a Lucília não estão fazendo nada. Ai, no peito. Ai, no peito. Mais um pouquinho. Ah, isso mesmo. Não, a melhor é a Alcione. Alcione, não. A Alcione tá com sucesso. Não vai trincar o balde. Vai borrachar o balde no meio. Não, não vai. E aí, vem comigo é bola. Desce, reboleia. Hebe. É bola. Desce, reboleia. Você é danada, Hebe. E aí, vem comigo é bola. Só você, Hebe. Cara, Hebe. Caracol. Olha o que a Hebe tá fazendo. O abdômen, vai, Hebe. É, vou fazer. É com a perna dobrada, não. É como se fosse um caracol, assim, ó. Um caracol. Eu ia falar na vassoura. Solta o ar em cima. Não, Hebe, vem fazer um passinho. Solta o ar em cima. Vem fazer um passinho. Eu tive uma ideia. Finge que tem um pedaço de chocolate. Você tem que pegar ele. É, mas sobe na hora. Dá a vassoura. Só, Hebe, não. A vassoura, vai. Dá a vassoura. Não, virou cuíca. O balde virou cuíca. Sem brincadeira, né? Se a casa fizer isso, não vai mandar embora. Se a mulher quer trabalhar o príncipes com a vassoura, ó. Muito obrigada. Obrigada, gente. Mania que eu tenho de falar na vassoura. Olha, viu como pode? Você pode fazer tudo isso que ela ensinou direitinho, que todas as meninas aqui fizeram bonitinho, né? Não fizeram? A Alcione foi um colosso. Ganhou o prêmio. Virou cuíca. E a Leite ainda arrebentou o balde. Ainda arrebentou o balde. Hebe, mas só uma dica muito importante, porque a Hebe, no fim, fez o abdominal. Ótima! Hebe, agora o mais importante, toda técnica tem o seu valor. Mas faça algo pro seu corpo com muito amor e carinho. Começa pelo banho. Começa por tudo que você fizer. É assim, tá? Hebe, tem um outro exercício também com a vassoura. É o agachamento. Deixa eu mostrar. Posso mostrar pra Hebe o outro agachamento? Tem que tomar conta mesmo. Você pega a vassoura, deixa eu mostrar. Aí faz assim. Esse é bom, esse é bom. Tem que tomar cuidado com você. Fica atrás, gente. Desculpa, viu, pai? Como é que é? Ótimo. Vai, ótimo. Aê! Não é assado. É a perna, é a perna. Vira atrás. Separa as pernas agora, vai. Cuidado com o bico de papagaio. Separa as pernas. Separe. Mais, vai. Senta. Isso, levanta. Senta e levanta. Aê! Ai, que beleza. Vai, vai, vai. Não, eu não posso acreditar.